Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 3 versículos 1 a 6 No décimo quinto ano do império de Tibério César quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia Herodes administrava a Galileia seu irmão Felipe as regiões da Itureia e Traconídide Elisânias a Abilene quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João o filho de Zacarias no deserto e ele percorreu toda a região do Jordão pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías esta é a voz daquele que grita no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai suas veredas todo vale será aterrado toda montanha e colina serão rebaixadas as pastagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados e todas as pessoas verão a salvação de Deus hoje é domingo dia do Senhor é grande alegria para nós celebrarmos o domingo o texto do evangelho e ouviremos durante este ano litúrgico na maior parte dos domingos o evangelho de São Lucas esse texto o evangelista é muito preciso ele diz quando é que essas coisas aconteceram quem era imperador, quem governava tal uma área ou outra e daí por diante para dizer não é uma invenção não é uma brincadeira neste livro do Papa Bento XVI sobre a infância de Jesus impressiona-me como ele é sério na maneira de falar as coisas não é uma fábula não é uma invenção e essas pessoas que nos escreveram as histórias são confiáveis são sérias o correr dos séculos mostrou que não estavam inventando não, é sério essa é a primeira observação que faço para a nossa vivência deste domingo depois chega João Batista também localizado ali João Batista criança que depois cresceu etc estava no deserto e ele começa a pregar preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas as suas estradas e usa imagens muito simpáticas todo vale será aterrado toda montanha e colinas serão rebaixadas as passagens tortuosas as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados são aplainados sempre que leio esse texto da palavra de Deus vem a imagem de uma construção de uma estrada o aterro o buraco o monte essas coisas abrir estrada para Jesus passar e essa estrada tem que ser aberta em nosso coração esse é o desafio é o convite que a palavra de Deus nos faz que ele mesmo nos abra o coração para nós nos prepararmos aproveitarmos bem a graça deste domingo e de todo o tempo do advento palavra de vida eterna e de todo o tempo